20 mil pessoas estiveram no estádio do Restelo a assistir a mais uma goleada do Benfica neste campeonato. Os encarnados entraram muito fortes, César Peixoto foi lateral-esquerdo, mas curiosamente seria o Bolenense a desperdiçar a primeira ocasião por Diakité, na sequência deste pontapé de canto de Zé Pedro. Diakité que voltaria a importunar o guarda-redes do Benfica, que a partir daí tomou conta das operações e iria chegar ao golo logo aos 6 minutos. Saída rápida dos encarnados e agora repara, Saviola vai até o fim, leva toda a gente à frente, os médios vão recuando, os defesas já não têm qualquer hipótese, depois alguma pontinha de sorte para o argentino fazer o 1 a 0 no Restelo à passagem do 6º minuto. Saviola a estrear-se a marcar pelo Benfica no campeonato. Grande jogada de Saviola, os jogadores do Bolenenses vão recuando no terreno, não há ninguém que faça falta sobre o argentino, este aproveita e à segunda, depois de Nelson ainda ter evitado a primeira, faz o 1 a 0. Saviola esteve em grande na primeira parte, grande simulação a oferecer o golo a Cardoso, timing errado do Paraguai no salto, acaba por aproveitar Nelson. O Bolenenses ainda teve esta ocasião de Ioncha para a defesa de Kim, mas claramente quem mandava no jogo era o Benfica. Benfica que na segunda parte aproveitou o facto do Bolenenses tentar ser mais atrevido com a entrada do ponta-de-lança Lima, encarnados chegariam ao 2 a 0 com um golo de Cardoso, antes Ramires tem aqui a primeira ocasião da segunda parte. Agora com menos oposição defensiva do Bolenenses, o Benfica chegava com facilidade à grande área azul e Oscar Cardoso, à passagem do quarto da hora, fazia o 2 a 0, a passe de Saviola. Como vamos ver na repetição, não há situação de fora de jogo do Paraguai antes de tocar com o pé esquerdo para o segundo golo da partida. O Benfica estava agora como peixe na água, ataques rápidos e inclusive em situações de lances de bola parada, o Bolenenses estava muito frágil nesta fase da partida e não foi de estranhar que Ravio Garcia fizesse de cabeça o 3 a 0. Tudo resolvido no rostelo, livre de Pablo Aymar e Ravio Garcia a fazer mais um golo, ele que já tinha marcado a vitória de Setúbal. Nesta situação de contra-ataque 4 para 4 e o quarto golo do Benfica, Ramires a tocar para a baliza. Neste lance o brasileiro está ligeiramente adiantado em relação ao penúltimo homem do Bolenenses, desatenção do árbitro auxiliar, Ramires a fazer o seu terceiro golo na competição. O passe foi de Fábio Coentrão. O Bolenenses foi à procura do ponto de honra, remato cruzado de Filipe Bastos, grande defesa de Kim, mas estava consumada mais uma goleada encarnada na competição. O Benfica que tem agora o ataque mais realizador da prova com 14 golos.